Olá, mega seguidores! Em quanto tempo o casal, os casais de uma maneira geral, eles conseguem alcançar gravidez? Geralmente, eles conseguem alcançar gravidez, a maioria, em um ano, tendo duas a quatro relações por semana. Duas a quatro relações por semana porque, eventualmente, num ano, algumas dessas relações vão, calhar, coincidir com o período fértil da mulher, lógico, nesse um ano, sem uso de qualquer método contraceptivo. Então, por exemplo, coito interrompido, se tiver fazendo coito interrompido, não serve para contabilizar nesse um ano para engravidar. E, às vezes, os médicos, os especialistas acabam investigando os casais antes desse período, né? Tem casais que querem... estão em dúvida se podem ou não engravidar, se tem alguma dificuldade, alguma alteração anatômica, alguma alteração hormonal e, geralmente, especialista em alguns fatores de risco, eles acabam adiantando alguns exames, alguma pesquisa. Então, por exemplo, se a paciente sabe que tem endometriose, se a paciente fez radioterapia, se ela fez, por exemplo, quimioterapia, se ela sabe que a trompa, ela teve uma infecção de trompa, ela não sabe se essa trompa, ela tá obstruída ou não. Ela não tem ciclos regulares espontaneamente, então já... isso já dá uma dica que não tá ovulando, né? Porque a gente sabe que a paciente tá ovulando quando ela tem ciclos regulares, ela tem endometriose, ela tem muita dor, então ela tem... ela usa algum medicamento, tem alguma doença crônica, então tem idade, né? Mais do que 35 anos, a gente sabe que o número de ciclos ciclos ovulatórios pode diminuir, ou o marido, ele sabe que ele tem alguma alteração de espermograma. Então, nesses casos, às vezes, o especialista pede pro casal procurar em seis meses, às vezes, ele dá um período aí pro casal tentar uma gravidez espontânea, mas se não acontece, ele... o especialista, ele vai tentar pedir alguns exames pra esclarecer ou pra tirar a ansiedade também, né? Que a gente sabe que, às vezes, o casal... com o casal tá tudo ok, só que os exames são importantes também, eles valem pelo negativo pra tirar a ansiedade. Então, de uma maneira geral, se você sabe que tem algum tipo de... alguma... alguma doença prévia ou já tem uma idade acima de 35 anos, às vezes, os especialistas, eles aceleram esses exames. O importante é você sempre procurar a opinião de alguém que entenda do assunto, porque a gente sabe que o casal... a porcentagem chega a quinze a vinte por cento, né? Dos casais inférteis e a gente sabe que em três a seis meses, metade mais ou menos engravida, em um ano, oitenta e cinco por cento e, às vezes, os casais jovens que não têm nenhum problema, nenhum... alguma... um potencial risco pra fertilidade, às vezes, o médico até pode deixar mais tempo do que um ano tendo relações espontâneas, sem nenhum tipo de anticoncepção, método anticonceptivo, pra poder ter uma gestação espontânea. Um mega abraço!